Maringá tem muitos moradores que não respeitam a cidade, muito menos o meio ambiente. Um exemplo disso é a quantidade de entulhos, móveis, velhos, eletrodomésticos e lixos jogados em qualquer canto, em terrenos baldios e em fundos de vale. Quem mora perto desses locais reclama desse descaso. A nossa equipe esteve em alguns pontos e mostra agora que a situação está se tornando crítica. Vamos ver, o que está acontecendo com o povo de Maringá? Está virando sujo esbundo, está virando porcão. Vamos ver. Nas calçadas se encontra de tudo, menos espaço para transitar. Com a redução do IPI para os produtos como móveis e eletrodomésticos, muita gente aposentou os velhos para a compra de novos utensílios para casa. Mas o descarte das coisas antigas tem sido o problema. Além de todo esse lixo a céu aberto, a saúde dos moradores vizinhos pode estar comprometida. É, eles colocam o lixo ali à noite, né? A gente nem veja quem é que é que ponha, né? Essa dengue é um perigo danado, né? Então a gente fica preocupado, sim. A maior preocupação é com a dengue, né? Você vê esses lixos, pode ter algum outro copinho, alguma tampinha que a junta e vai girando aquela água parada e a dengue, né? E esse ano, o ano passado, não tinha quase pernilão aqui na minha casa. Esse ano eu já percebi que aumentou. Dona Ivani que se mudou recentemente de São Paulo para fugir da poluição, ficou espantada com o que viu. A cidade é muito boa, é um lugar maravilhoso, mas o problema é que tem muitos entulhos assim nas esquinas, nas calçadas, eu sendo de idade, pra mim é difícil pra poder estar andando nesses lugares. Então, através disso, eu gostaria também que vissem, por causa da dengue, cachorros mortos, às vezes, na rua a gente tem encontrado. Jogar móveis ou qualquer tipo de lixo em via pública é considerado crime ambiental. Quem for pego em flagrante pode levar multa e até ser preso. Minha data é a esquina, ali do lado mesmo, só porque tinha um arbusto, o pessoal começou a pôr lixo lá. Meu marido aí higienizou tudo, você até pode olhar, hoje eu não verifiquei se tem. Aí já estavam acumulando lixo ali. Esse tipo de entulhos geralmente é recolhido por funcionários da Secretaria de Serviços Públicos, mas nem sempre isso é possível. Motivo que levou a Prefeitura a criar um ponto de entrega voluntária, o PEV, que irá receber esse tipo de material. Até o fim desse mês, esse local estará funcionando. Em países da Europa, na Ásia, Japão, China, é comum você, dizem, eu nunca fui e não conheço, dizem que você encontra aparelhos de televisão, computador, notebook, no lixo, no lixo. Você vai andar na bicicleta, aí você vai vendo, isso aqui me interessa, isso aqui não me interessa, você pode pegar. Está lá disponível, é porque está liberado, nesses países. Agora, será que está acontecendo aqui no Brasil a mesma coisa? Estão dizendo que é por causa da redução do IPI da linha branca, que as pessoas estão comprando mais e não estão conseguindo descartar o negócio velho, o eletrodoméstico velho. Então, o que está acontecendo, na verdade? Porque, mostra aí, Rogério, na verdade, o que está sendo jogado aqui em Maringá, por exemplo, nada se aproveita, nada se aproveita. Olha lá, como é que você vai fazer isso aí? Sofazão desse aí? Não, isso aí é botar fogo, ué. Aí você vai falar, mas vai fazer fumaça, vai poluir o meio ambiente e tal. A verdade é a seguinte, é que o meio ambiente e a Prefeitura, olha lá, a caixona da televisão Zona Nova, olha lá, está lá, está assistindo o Balanço Geral na hora dessa, está derretendo de quente, né? Mas está lá assistindo, mas e a televisão velha? A velha, a velha é o que é o problema? Como é que vai fazer o descarte disso aí? É o que todo mundo está curioso para saber. Agora, que o Maringá está abusando em alguns locais da cidade, virou ponto de sofá velho, está lá cheio de sofá. Será que o cara acha que alguém vai passar lá e pegar? Pode até ser esse pensamento. Mas se não pegar, tem que dar um fim para o negócio, senão, imagina. Ah, está jogando um monte de coisa, você vê? Tem lá, vaso sanitário, olha lá, privadona lá, ó. O cidadão fez o que fez da coitada da privada e agora joga a coitada no mato lá, ó. Tombou, abicinha. Abusou e abusou. Se a privada já viu de carroceria também? Pelo amor de Deus, hein? Olha lá, o que mais? O que mais que tem aí? Tem mais, olha lá, telha. Não, isso aí não. Paga lá para o carrocero, gente. Paga para o caminhãozinho ir lá recolher isso aí e dar um destino certo também, uai. Não tem aqueles containers lá que o cidadão está construindo? Tem que ter um container lá para ele ir colocando o que ele não usa mais. E aí tem outro grave problema em Maringá, que é a sobra de construção. Olha lá, vai fazer o que isso aí, ó? Eu sou as prefeito, gostei do dia que eu ouvi isso aí. Pota isso aí para asfaltar as estradas rurais aí, ó. Vai lá, esparrama isso aí, passa o rolo com o pessoal, fica com o belê. Acabou, não tem mais barro, não tem poeira, não tem nada. Mas cadê? Acha mais fácil jogar isso aí, ó.